Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cris Rezende e você tá no canal Games. Nesse explicadinho eu trago pra vocês um remake do jogo Panzer Dragoon. O jogo originalmente foi lançado em 1995 pra Sega Saturn e esse projeto foi encampado pela Forever Entertainment. Ela lançou o jogo em 2020 e ele saiu pra tudo, pra PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Agora sem mais elongas, bora pro Gameplay. Oi pessoal, eu tô aqui com Panzer Dragoon. Rola essa animação aqui que vocês estão vendo, já totalmente redesenhada, né? Que é entre aspas pra introduzir a história e tudo mais. Eu não vou deixar ela toda aqui porque vai tomar um tempinho bom da gente. Já vou entrar no jogo. Esse jogo aqui, gente, é um jogo do início da década de 90 pra Sega Saturn. E no nosso caso aqui especificamente, estamos jogando esse remake que foi feito do primeiro título, né? Chegou no mercado tem pouco tempo aí e saiu pras plataformas todas, né? Praticamente. O que acontece aqui, ó, Start Game. Beleza, aí ficamos, né? Opsons não tem muita coisa. Language Selection. Aí a gente tem aqui nove línguas, né? Mas não temos a nossa. Começar o jogo. Continuar um novo jogo. Vou botar um novo jogo. Ah, normal Easy, é claro que eu vou colocar no Easy. Quero demonstrar o jogo pra vocês. Não vou preocupar se eu vou morrer ou não. E aí o que acontece? Vai ter os outros, tá? São três jogos dessa franquia. Panzer Dragoon. E esse é o primeiro remake, né? Estamos aguardando aí os próximos, tá? Eu particularmente achei bem legal. E tem um detalhe que eu não comentei ali com vocês. Que é o seguinte. Nesse jogo aqui, você tem a opção de colocar os controles como eram no Sega Saturn. Ou já um remapeamento do controle. A forma de mirar e tudo mais. A ideia é que você tá montado num dragão, tá? Deixa eu dar um skip. E vamos para o episódio um. Tá? A brincadeira aqui. Eu tô falando que vocês estão vendo que tem muitas telas de loading. Enquanto isso, eu vou explicando um pouco, tá? A mira dele é uma mira fracionada. Ela não é uma mira só. É um quadrado maior, do menor, do menor, do menor, até chegar no ponto. Então, você se perde um pouco nesse desenho. Só que se você colocar pra jogar no sistema moderno, Fica bem mais fácil de brincar com a mira, né? E acertar todo mundo. E ele tem também uma forma de você marcar, segurando o botão, né? Os targets. E na hora que você solta, ele dá os tiros como se fossem teleguiados. Que é um jeito mais simples também de... De acertar todo mundo no alvo, tá? Ah, Christian. Então, é melhor jogar só de um jeito ou só do outro. Depende. Vou dar um exemplo. Alguns chefões, eles não têm áreas de marcação. Ó, aqui eu estou movimentando. Aqui é a minha mira. Opa! E aqui, ó. Marquei. Soltou. Marca. Volta. Tá? E aí... Ó, aqui eu posso olhar pra trás e pros lados. E aqui, ó. É o tiro comum que eu acabei de dar. Tá vendo? Aqui é o tiro comum. Aí, ó. Tô dando esse aqui. E aqui é a marcação. Marquei. Soltei. Beleza. Tá? Bem, esse jogo aqui, ele... Ah, ele ainda tem... Você vê que o gráfico tá muito bonito, mas... Ele não tá tão quadrado quanto era, né? O SEGA 7. E o povo tava tateando essa parte poligonal, né? M64, depois, né? O SEGA 7, o T-St. 1... Então, é isso aí. Já ficou bem mais bonito agora, né? Do jeito que tá aqui. Eu achei o jogo muito bem desenhado. De verdade. Achei incrível. O trabalho ficou muito bem feito. Gostei bastante. Os feitos foram muito competentes. A jogabilidade, a forma de jogar aqui, né? Com essa mira aqui. É tranquilo. Na época tinha isso. Eles estavam tateando algumas formas diferentes. Alguns de vocês podem ter dificuldade, mas, ó... Se for assim, ó... Marcando, ó... Acabou, ó... Já era. Tô todo mundo pra dormir, tá? Aqui, ó... Se eu quiser, posso ficar olhando pro lado, pro outro, ó... Posso ir pro um lado ou pro outro, tá? Eu rodei ali porque eu apertei o mesmo botão, então... Ele vai indo só pra direita, ó... E aqui só pra esquerda, ó... E aí vocês já viram que tem criaturas aqui, né? Aí. Vamos lá, eu trago aqui. Excelente. Tem um radar ali de cima à direita. Cara, onde eu tô, não tá atrapalhando em nada. Porque eu tô na barra de life mesmo. Então, foram um pedacinho pequeno nessa barra de life. Mas nada que atrapalhe vocês. Eu tenho que matar os incêndios sem ficar de soltar nesse sentido. Bolas. Aqui eu fui na raça mesmo, né? Sem marcação de mira. E o boss, às vezes, acontece... Todo episódio, né? Vocês viram ali, que as faças são episódios, né? No meu espelho, né? Todo episódio ele tem um boss no final. E, às vezes, algumas partes do boss você consegue marcar. E outras não. Os boss sempre eles têm várias etapas. Chega um monte de coisa. Vamos, pode, esperar, vou dar umas reticolmas. Quatro asas. Aí você tem que acertar as asas. Depois que você derruba as quatro asas, aí ele já vira o outro bicho. Assim, um visorão. Sabe como é que é? E aí, nessas aí, uma parte do boss você consegue ir marcando, sim. Mas a outra não. Então, você tem que pegar a intimidade. Tanto com esse tipo de mira, quanto com essa aqui, ó. Essa sensação de liberdade na tela, né? De você ir pra todos os lados. Uma tela relativamente ampla, né? Era muito legal. Na época, era revolucionário, né? Esse trabalho aqui. Ó, ó. A princípio... Não, se bem que eu acho que esse é só um barco. O chefão é um mocão, né? Ó, Bruno. Esse é um dos outros. Esse aqui é o mesmo esquema. Ó, tá, tá, tá. Ó lá. Peguei. Marcando, tá? Agora sem marcar. Agora sem marcar. Nada aí, cara. Tá apanhando. Aí aqui, agora, eu vou ser obrigado, ó. Jogar de lado. Poder atacar. Vai dar certo. Atacar, né, mano? O jogo não tem muito segredo, não. Só um tiro mesmo. Então, um tiro. Você segura, né? Igual eu expliquei também, pra poder fazer a marcação. E o direcional, né? Direcional esquerdo, pra movimentar o dragão. E o direcional direito, é a mira. Prodicional de qualquer jogo, aí. A gente vai ter o resto. Aí, ó. Não tem muito o que marcar. Agora tem. Volta pra cá. Tá marcando os locais onde soltam milíceis e atiram, né? Isso aí vai embora, ó. O que você compõe, né? Tá conseguindo dar mais lá. É, mas... É, mas pra cá. Parece que o Fully Panther não está apanhando. Tá. Essa foi em cima, hein? Agora sim. Vou combinar. Prontinho. Na verdade, esse era o primeiro mesmo, eu acho. Exatamente. No deserto, né? O segundo, que é o minhocão, né? Na areia. Aqui não tem minhocão. Eu já mandei... O primeiro boss pastar. Episódio 1 completo. Bora. Aí, you get 1 crédito. Agora eu tenho 6, né? O que que é isso? São 6 continues. Esse jogo, ele tem continues finitos. E você não dá conta. Chegar no final usando só esses continues, você tá lascado. Vou deixar no episódio 2 um pouquinho, porque... Ele é aquele episódio que você começa a jogar e aí você já... Tem um contato com o boss, vamos dizer assim. Ele fica meio que tateando você até uma hora que você realmente fica por conta de só enfrentá-lo. E é aqueles minhocões, né? De areia. Clichezão Star Wars aí. Sensacional. O design do jogo todo, todas as fases, é bem interessante, né? Isso não é nada original, né, gente? Isso aí já é do jogo mesmo, né? Da década de 90. Mas, com esse tratamento gráfico aqui, foi realmente muito legal. A gente vê, né? O pessoal fala, é gráficos datados, né? Olha lá, ó. O cara já começa, é com ele. Então, a princípio, você vai enfrentando a fase com essas criaturas. Essas cores estão aí, tá bom mesmo. Opa, peraí, cara. Aqui atrás, olha. Tá bonito, né? Tá bonito não. Tá legal isso aí, não. Tá legal não. Peraí. Isso aí. Ah, se ela for tudo. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Bora, bora. Então, você joga a mira bem em cima mesmo. Fica assim, ó. Tá? Aí, ó. O tunnel. Uh! Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Se lascar todos os segundos. Não, não. Deixa eu ver aqui atrás da gente. Aqui, ó. Parece barato. Vamos ver esse cara velho. Aquela coisa meio... A minha. Tá? Você imagina, isso aqui já é super legal agora, viu? Agora, agora. Imagina isso aí, depois de 90. Que loucura que era, entendeu? O impacto visual do jogo agora, já, né? Com esse tratamento gráfico, é o que era na época. Esse tratamento gráfico, porque na época já era revolucionário gráfico, né? Esses gastos poligonais. A gente ficava assim, nossa, que isso. Muito diferente. Eu alternei um pouquinho desse tiro. Eu fiz a marcação e, ao mesmo tempo, aproveitei aqui. Eu tô no túnel, né, galera? Aí, assim que eu saio do túnel aqui, minha amiguinha já vem pra cima de mim, tá? 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 Olha, cara, moço, pessoal. O seu life não tá tão ruim. Tá. Tá bem, né? Botei no diesel. Claro. Aí, ó. Aí, bicho, medo. Só que não. Tá atrás de mim, ó. Olha, olha. Isso aqui na tela grande, mas vocês não têm noção como é que fica. Olha. Imagina isso no RB, cara. Eu ia me borrar todo. Ah, papai. Muito legal, né? Não vou dar esse gostinho de vocês verem todo por baixo. Ha, ha, ha. Fazer curiosidade. Pessoal, esse jogo não tem muito o que explicar. É basicamente isso. Saber que tem, né, continues, não é vida. Então, morreu, já é um continue. Então, seriam finitos, né? Três níveis de dificuldade. Não tem no nosso idioma. Mexe. Dois direcionais. Um pra mira e um pra movimentação. O tiro marcado, né? Uh. Tá achando aqui. Aí, ó. Tiro marcado. Olha lá, marquei. Ó. E o tiro livre, tá? Caramba, mano. Aí, ó. E a movimentação de câmera, né? Quatro, né? Frente, verso. Tem um lado e outro lado. Você pode ir pra um lado e pro outro. Tem o botão pros dois lados. Esquerda e direito também. Se apertar, dá o, ó. 360, tá bom? E é isso, tá? Agora, eu ainda não enfrentei, tá? Ele tem um life, né? Vocês tão vendo que ainda não apareceu aquela barra de life lá em cima, igual aparecia o outro. Tá? Agora vai chegar o meu amiguinho aí pra encher o raio. E eu vou começar a bater nele. Agora vai aparecer o life do boss. Aí, ó. E ele está vindo, ó. Atrás de mim, ó. Pô, isso é legal. Fala sério, né? Essa decepção de frente. Trás. Lado. Você tem que... Ah, papai. E você tem que mexer com isso, né? Tem que dar conta disso também, não é? Aquela... Como se fosse quase que um shoot'em up, né? Só olhando pra frente. Não, mano. Isso é outro, tá? É isso. Eu não vou enfrentar esse check até o final, não. Tá, gente? Eu vou parar por aqui pra deixar o gostinho pra vocês. E um jogo que eu achei muito legal. Eu consegui pegar ele numa promo com um preço que eu acho que valeu demais. Foi muito barato mesmo. Tá disponível aí pra várias plataformas. E eu fiquei já na expectativa dos próximos, né? Da trilogia aí. Que a princípio também estão dentro do projeto aí de serem relançados, tá? Já com essa pegada aí de tratamento grave. Tá bom? Quem gostou, pega, né? Quem não gostou, deixa passar. Valeu demais, pessoal. Bem, pessoal. Então é isso. Espero esse brincadinho ter te ajudado a entender um pouco mais sobre esse remake que fizeram do jogo Panzer Dragon Ball. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você ainda não conhece o canal, se inscreve e ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente pela sua audiência e até a próxima. Fui! Agradeço imensamente pela sua audiência e ativa as notificações. Agradeço imensamente pela sua audiência e ativa as notificações. Agradeço imensamente pela sua audiência e ativa as notificações. Agradeço imensamente pela sua audiência e ativa as notificações.